100 dias de governo Lula. O que foi bom? O que foi ruim? Onde acertou? Onde errou? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo pra você falar se você gostou ou não. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião sobre a minha análise do governo Lula, pelo menos desses 100 primeiros dias. E principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba as notificações quando saírem novas análises no melhor canal de política e de marketing político do Brasil. Na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, o governo Lula completa 100 dias. Ou seja, completa 100 dias que Lula está sentado na cadeira de presidente. E aí, aproveitando essa data, essa efeméride, que é muito importante dentro da política, afinal, muita gente diz que a lua de mel de um político com a Câmara ou com a sociedade dura 100 dias, eu resolvi avaliar um pouquinho como foi e como está sendo o governo Lula nesse período. Mas pra eu não ficar falando aqui de orelhada, né? Falar, não, eu acho que foi bom, eu acho que foi ruim, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Antes de tudo, eu quero começar com uma pesquisa, quero começar com um dado, com algo que traz uma base pra aquilo tudo que eu vou argumentar durante o vídeo. E eu vou começar com uma pesquisa do Datafolha sobre avaliação de governo, principalmente comparando a avaliação de Lula ou Lula 3, esse terceiro governo dele, com todos os outros governos anteriores que passaram pela mesma pesquisa no mesmo período de tempo de três meses de mandato. E se você reparar aí nos dados, Lula tem a menor aprovação dentro dos seus três mandatos, nos outros dois mandatos Lula tinha uma aprovação muito, mas muito melhor do que está tendo nesse terceiro mandato, tinha mais gente que considerava o governo dele ótimo ou bom do que agora, a rejeição também é mais alta que nos outros mandatos de Lula, e dentro dessa série histórica dos políticos ou dos presidentes, a avaliação deles nesses três primeiros meses, Lula só ganha de Dilma no segundo mandato, afinal Dilma depois acabou empichada, e assim, na margem de erro tem uma avaliação pouco melhor do que a de Bolsonaro em 2019, nos três primeiros meses do seu governo, e assim, bem dentro do empate técnico ali, né? E a gente sabe o que aconteceu com Bolsonaro depois, Bolsonaro perdeu a eleição. E aí você, petista, deve estar falando assim, Lucas, mas essa última eleição foi muito polarizada. Então é normal, né, que pessoas que não votaram em Lula avaliem ele de forma negativa, considerem o governo dele ruim, tenham baixas expectativas e tal, afinal votaram no Bolsonaro, no outro candidato, numa eleição bem bélica, bem de guerra, né? Então essas pessoas têm tendência. Mas aí eu trago um segundo dado pra você, pra você ver que essa avaliação negativa, ou essa avaliação não tão positiva pra um começo de mandato, quando as avaliações costumam ser mais positivas, afinal tem esse período de lua de mel com o novo governante, é só pra você entender que isso perpassa um pouco a questão do quem votou no Lula e no quem votou no Bolsonaro. Nesse gráfico que eu tô mostrando aí, você tá vendo a questão da expectativa, né, ou principalmente da avaliação de resultados do governo Lula, né? E aí você pode ver que 51%, ou seja, a maioria dos brasileiros, considera que Lula fez menos do que deveria nesse período de três meses. Ou seja, mais da metade dos brasileiros acredita que Lula deveria ter construído e conseguido bem mais resultados, ou tem pelo menos essa percepção de que Lula não teve tão bons resultados quanto deveria ter. E aí, Lula ganhou a eleição com mais da metade dos votos dos brasileiros. Então você pode ver que dentro desse contingente de pessoas que acham que Lula fez menos do que deveria, tem eleitores de Lula, tem pessoas que votaram em Lula. Mais do que isso, tem aqueles que simplesmente acham que Lula fez ali o que deveria, né, nem pra mais, nem pra menos, que também é um contingente importante. E aí, você também, dentro desse contingente, tem pessoas que votaram em Lula e que acham que ele não tá fazendo um governo extraordinário, que ele não tá fazendo um bom governo, que ele não tá fazendo nada além da sua obrigação. E aí, essa é uma percepção negativa pro governo. Afinal, o objetivo de todo governo e de tudo que você faz na vida é ser avaliado como alguém que faz além daquilo que se espera, além daquilo que você deveria, além daquilo que é obrigação. E não é isso que tem acontecido nos três primeiros meses do governo Lula ou nos cem dias do governo Lula, mesmo sendo um período de lua de mel. Por que eu tô repetindo isso? Porque a partir de agora, a população fica mais criteriosa, fica mais crítica, começa a ter menos um olhar complacente com o governo. E aí, um governo que já não começa com uma avaliação muito alta, se enfrenta qualquer crise, se enfrenta qualquer problema econômico, se enfrenta qualquer problema de comunicação, passando por um momento onde a população fica mais crítica, afinal, ó, já deu, já deu pra ele se adaptar. E isso vem, essa avaliação pode ser ainda pior no futuro. Então, Lula precisa ficar de olho nisso. E aí, você que é petista, tá falando assim, Lucas, mas olha, nesses cem dias, Lula enfrentou primeiras invasões lá de Brasília, né, que foi um caso grave de atentado à democracia, depois Lula enfrentou tragédias como as do litoral norte de São Paulo, agora, mais recentemente, as invasões em escola, tal, então Lula tem vivido um governo de grandes crises não provocadas por ele, ou que não são culpa dele, e ele tem tentado agir nessas crises sem ter muito tempo pra governar, né, ou pra fazer, ou pra construir e tal. Mas é importante você entender que toda essa avaliação que eu mostrei, todos esses dados que eu trouxe até agora, ele se refletem em dois motivos, porque governos são avaliados basicamente por duas coisas, por entrega de resultados e pela forma que comunica essas entregas de resultados. E efetivamente, Lula, até por isso que eu falei que você petista deve estar argumentando que, ah, ele teve várias crises e tal, Lula se concentrou muito em apagar fogo e pouco em entregar. Mais do que isso, nessa parte de governo e de entrega de resultados, Lula também tem falhado. Afinal, se você for pensar, e pense de forma crítica, você que é mais adepto ao governo Lula e tal, até agora, por exemplo, o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, que poderia, por exemplo, ter resolvido, né, ou ter pelo menos causado um incentivo para que os juros abaixem, trazer mais confiança do mercado, mais investimentos, isso não foi feito. A reforma tributária, né, Lula prometeu uma reforma tributária, até agora essa reforma não avançou, não se tem nem ideia do que será essa reforma tributária que Lula vai propor. Também é outra medida econômica que poderia tranquilizar o mercado, trazer mais investimentos, facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida de quem gera emprego, tal e etc. e isso também não aconteceu. Mais do que isso, os dados econômicos, assim, apesar dos bolsonaristas acharem, não, olha, com o governo Lula tudo piorou, né, não, tudo continua tão ruim quanto estava antes. Então, assim, Lula não conseguiu, nesses três meses, trazer nenhuma melhora. E por mais que Lula tenha, de alguma forma, por exemplo, relançado Minha Casa Minha Vida, mantido, e preste atenção nessa expressão, mantido o valor do auxílio emergencial que Bolsa, ou do, no caso do, que agora é Bolsa Família, mas que era Auxílio Brasil no fim do governo Bolsonaro, conseguindo manter esse valor e etc. Não houve nenhuma grande mudança, né, então a população que votou por mudança, afinal, tirou o presidente que lá estava e ansiava, esperava por mudança, ainda não viu nenhuma grande transformação acontecer. Parece que o governo passado simplesmente não acabou e continuou, que era justamente aquilo que o resultado das urnas mostrou que a população não queria, se a população tirou quem estava na cadeira para escolher outro, queria mudanças, e essas mudanças ainda não aconteceram. Então, do ponto de vista de governo, de entrega de resultados, Lula não conseguiu ainda entregar nada. E isso impacta diretamente na avaliação das pessoas sobre o seu governo, afinal, as pessoas elegem alguém para que elas entreguem algo e Lula ainda não conseguiu entregar nada. Mas, talvez, o grande erro de Lula seja no segundo eixo, que é comunicação, né? O governo Lula tem cometido uma série de erros na comunicação do governo. Primeiro que, assim, não só o próprio governo tem errado, mas, principalmente, Lula tem errado e Lula tem criado as próprias crises. Inspirado no modelo dessa nova dinâmica de comunicação, né, mais bélica, etc. Bolsonaro, Trump, todos esses, de alguma forma, tinham essa coisa da comunicação mais bélica, que não era um costume de Lula, né? Não é do tempo dele e da política, né? Afinal, Lula é um homem de um outro tempo da política, que não esse das redes sociais. Lula também tem tentado impor essa coisa da comunicação mais bélica. Só que isso, como já se provou com Bolsonaro e Trump, não funciona na hora de agradar a população. A população quer resultado, quer entrega, quer um governo que mostra aquilo que faz, aquilo que constrói, aquilo que transforma, como está mudando a vida das pessoas e quer pouco saber de um governo brigão, de alguém que fica brigando. E Lula replica Bolsonaro, assim como manteve ações e etc. do governo Bolsonaro, parecendo que o governo Bolsonaro ainda não acabou, que só trocou a pessoa que está sentada na cadeira na parte de governo e entrega, como eu falei agora há pouco, na parte de comunicação, Lula replica erros de Bolsonaro. Por exemplo, Bolsonaro tinha como inimigo comum, e aí eu explico, inimigo comum é aquele que você escolhe, que é uma entidade, né, que é algo que não existe ali, e que você cria um conceito de que é preciso combater aquilo e que só você pode combater aquilo. E Lula tem o seu inimigo comum. Enquanto Bolsonaro escolheu o STF, por parte do seu governo escolheu o Congresso, Lula tem como seu inimigo comum, seu inimigo imaginário, né, o que ele precisa combater, que é o Banco Central. Então Lula perdeu um longo período do governo falando, ou desses três meses, falando contra o Banco Central, contra as políticas de juros, contra a taxa de juros, contra a independência do Banco Fiscal. E por mais que pesquisas mostrem que mais de 80% da população acha justo Lula brigar contra os juros, isso dá impressão para quem está assistindo, que é a população que paga imposto, de que Lula, em vez de resolver o problema, escolheu brigar. E por mais que ele não possa resolver o problema, afinal, a taxa de juros é definida pela autoridade monetária, que é o Banco Central, e o Banco Central é independente do governo, e Lula perdeu esse tempo brigando. Outro erro de comunicação que ficou muito óbvio foi na questão de Sérgio Moro, né. Lula deu uma entrevista falando com o Brasil 247, né, de que na cadeia, quando estava preso, as pessoas, procuradores, iam perguntar se estava tudo bem, e ele disse que só ficaria bem quando ele fudesse Sérgio Moro. Essa declaração repercutiu muito, repercutiu na hora errada, afinal, no dia seguinte, a Polícia Federal fez uma operação para prender pessoas ligadas ao PCC, ao Primeiro Comando da Capital, grupo criminoso, que tinha o plano de matar Sérgio Moro. E aí, Lula completa, né, é o que a gente diz no interior, ele cagou e colocou uma cereja em cima, que foi no dia seguinte ele dizer que a operação foi armada. Ou seja, olha o tamanho do erro de comunicação de Lula. Lula pegou alguém que estava morto, porque Sérgio Moro, apesar de ter sido eleito senador do Paraná, estava morto politicamente. Lula trouxe, trouxe e deu destaque a Sérgio Moro ao sol, então Sérgio Moro aproveitou para se fingir de vítima, de perseguido e tal, e etc. Mais do que isso, né, no dia seguinte, Sérgio Moro ganha de presente essa operação da Polícia Federal dizendo que tinham pessoas querendo matar ele. Aliás, o governo Lula e ministros do governo Lula para tentar ajudar o presidente tentaram mesmo, falaram, não, olha, a gente é tão isento, a gente é tão honesto, a gente é tão independente, que a gente foi atrás de prender quem estava tentando matar um opositor nosso, então a gente estava agindo, e Lula, contrariando tudo isso, disse que seria uma armação de Sérgio Moro, a operação da Polícia Federal, novamente alçando Sérgio Moro a um papel de destaque, etc. Então, Lula, na verdade, com essa história toda, só fez renascer um adversário, e renasceu um adversário que tem como tema algo que é muito caro a Lula, porque assim, na comparação ele e Bolsonaro, como foi na última eleição, era uma comparação de governos, quem deu mais certo na economia, quem gerou mais emprego, quem fez mais isso, quem fez mais aquilo, e tal, e essa comparação era boa para o Lula. Quando ele alça Sérgio Moro, ele traz um adversário que combate a corrupção, e aí a comparação se torna corrupto e não corrupto, o que é muito perigoso do ponto de vista da narrativa para o Lula. E eu não estou nem falando que o Sérgio Moro é honesto, eu odeio o Sérgio Moro, todo mundo que me conhece, me acompanha, sabe que eu odeio o Sérgio Moro, mas essa comparação com esse adversário é muito ruim para o Lula, porque é um tema que é ruim para ele. Mais do que isso, tem os erros gerais da comunicação de Lula. Lula, assim como o Bolsonaro, tem segmentado muito a comunicação, falado o tempo todo para a sua base, para a sua base ideológica radical ali no cantinho da coisa, em vez de tentar dialogar com toda a população e principalmente dialogar com pessoas que votaram em Bolsonaro, mas não são bolsonaristas, ou até que votaram em Lula e não são lulistas. Mas Lula cria, xinga Bolsonaro, fala que Temer aplicou um golpe, traz toda a narrativa tradicional, ideológica da esquerda para dentro do governo, uma coisa meio raivosa da esquerda radical e isso, de alguma maneira, quando Lula comunica um governo radical, como Bolsonaro fez comunicando um governo radical de direita, lá brigando e etc, e acusando e falando de comunismo e etc, Lula faz a mesma coisa, ele afasta esse eleitor que não faz parte da polarização e que é justamente o eleitor que decide a eleição. Afinal, tá lá os dois cantinhos brigando, as duas torcidas organizadas e quem tá no meio é quem vai decidir quem ganha a eleição e principalmente, como é um contingente maior, decidir quem é que tá bem avaliado, quem não tá e a avaliação de governo. Então, a partir do momento que Lula comunica só por uma parte e deixa esse meio solto, esse meio tem uma tendência enorme a rejeitar o governo dele. Mais do que isso, né, Lula fez várias promessas na campanha que ele acabou não cumprindo e que do ponto de vista da comunicação ele também não soube explicar e não soube criar uma narrativa pra isso. Primeiro, o fim do orçamento secreto, o Lula disse que era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e não vai acabar ou pelo menos até agora não acabou e o projeto que se tem pra organizar isso também não acaba com o orçamento secreto. Lula disse que iria isentar de imposto de renda pessoas que ganhassem até 5 salários mínimos, né, e isso ainda não aconteceu. Lula isentou quem ganha até 2 salários mínimos, né, aliás, depois de muita briga, muito desconforto, muitas críticas, afinal, até pagaria imposto de renda quem ganhasse até 1,5 salários mínimos. Então, assim, tem muitas coisas que Lula disse que não faria na campanha e que combateria como presidente que Lula na presidência não combate e piora. Replica. E a população vê isso o tempo todo, vê isso na imprensa, vê isso nas redes sociais e com isso Lula não acaba emplacando uma pauta positiva, uma agenda positiva nos seus canais com os feitos do governo e o que tem acontecido são só temas negativos ao governo, hipocrisias, incongruências daquilo que ele prometeu da campanha e daquilo que ele está fazendo agora, como aconteceu também no caso do aborto onde Lula durante a campanha negou, negou, negou o aborto e quando chegou ao governo ele fez outro discurso, sua ministra da saúde fez outro discurso e isso a população enxerga como hipocrisia ou como dizer algo para ganhar a eleição e fazer outro quando está no governo. Mas mais do que isso Lula tem perdido a batalha digital, o governo Lula tem perdido a batalha digital que é onde basicamente se dá a batalha do dia a dia de um governo nesse novo tempo, nessa nova dinâmica. tanto é que recentemente a Quest fez uma pesquisa sobre os parlamentares mais populares que é o IGP que é o índice de, aliás, IPD que é o índice de popularidade digital e a Quest fez essa pesquisa com os parlamentares para ver quem eram os mais populares influentes e dos 10 deputados somente um era governista todos os outros dos mais populares de oposição e esse governista nem é do PT é o Janones o primeiro petista na lista ocupa o 12º lugar ou seja no parlamento quem está pautando o debate aqui fora quem está mostrando aqui fora o que está acontecendo no parlamento o que está fazendo no governo os influenciadores do congresso são oposição são bolsonaristas mais do que isso quem ganhou essa disputa quem liderou esse ranking foi o Nicolas Ferreira e se você for pensar na mesma pesquisa Quest sobre temas no governo que está no começo que está numa lua de mel e que teve oportunidades de se comunicar temas quem tem pautado quem pautou o tema mais importante até agora foi um parlamentar foi Nicolas Ferreira foi alguém de oposição ou seja o governo que tem uma estrutura enorme uma máquina enorme recursos enormes não tem conseguido ou pelo menos até agora não conseguiu pautar o tema mais relevante e mais do que isso tem sido pautados muito e tem tomado as redes sociais tomado o debate público muito mais temas negativos do governo do que temas positivos e aí meus amigos petistas vão falar ah mas é que os bolsonaristas inventam fake news de que Lula cancelou a renegociação do Fies de que Lula fez aquilo e isso acaba tendo uma repercussão maior é assim que se dá a estratégia de guerrilha é assim que se dá a estratégia de comunicação e o governo ainda não se acostumou com ela não está vivendo nessa dinâmica apesar de Lula tentar fora dali ter uma comunicação bélica ainda não no ambiente digital não há essa preparação não há essa estrutura não há essa organização para que o PT e o governo Lula consigam pautar debates como a oposição e como os bolsonaristas tem pautado mas é isso como você viu aqui nesses 100 dias de governo Lula Lula tem a pior avaliação dentro dos seus três mandatos para um começo de mandato pior que o Lula 1 pior que o Lula 2 tem avaliação pior do que todos os outros anteriores com exceção a Dilma que foi empichada e Bolsonaro que perdeu a reeleição e foi o primeiro presidente da história do Brasil a não ser reeleito desde a redemocratização e desde a aplicação da reeleição em 1994 e mesmo assim e além disso o governo se comunica muito mal de um lado Lula segmenta muito a comunicação para um público radical com pautas radicais falando só para sua base e perdendo todo o centro-esquerda centro-direita e centro que poderiam fora da polarização com um governo que realmente fosse um governo de entregas e resultados abraçar Lula e sair do campo da direita não é isso que acontece Lula empurra essas pessoas que estão fora da polarização para o lado contrário afinal ele traz esse clima bélico radical as pessoas olham e fatalmente pulam para o outro lado como aconteceu com Jair Bolsonaro por exemplo e ao mesmo tempo no digital onde precisaria fazer guerrilha onde precisaria agir para pautar temas importantes e positivos uma agenda positiva para o governo não tem conseguido quem tem pautado quem tem dominado os debates escolhido os temas a serem debatidos na arena digital é a oposição é o bolsonarismo então Lula precisa tomar cuidado afinal a lua de mel dele acaba nessa segunda-feira e o povo a população os brasileiros vão ficar cada vez mais críticos e cada vez com um olhar mais pesado ao governo e aí essa avaliação que já não é boa agora tende a piorar e governo mal avaliado além de não ter chance de reeleição que também é outro erro de Lula que disse que não ia ser candidato a reeleição na campanha e agora já disse que pode até ser mas assim além de não ser reeleito e não fazer sucessor governo mal avaliado pode ser empichado e Alckmin Geraldo Alckmin está lá só esperando esse grande momento esse momento maravilhoso para sentar na cadeira de presidente e enxotar o seu ex-adversário e por enquanto aliado Lula de lá é isso muito obrigado por você estar aqui muito obrigado por você ter acompanhado essa análise queria que você deixasse o seu comentário aqui diz o que você pensa do governo Lula se a minha análise foi boa o que você acha que está errando o que você acha que está acertando o que foi bom o que foi ruim principalmente as coisas que eu não falei aqui inscreva-se no canal para que você receba mais análises mais avaliações do melhor canal de política e marketing político do Brasil e ativa o sininho para você porque o youtube meio que esconde as coisas então se você ativar o sininho pelo menos vai chegar quando eu postar muito obrigado por você estar aqui valeu mesmo eu vou continuar eu tinha parado aqui com o youtube um pouquinho queria descansar depois da campanha eleitoral trabalhei pra caramba vou tentar trazer vários vídeos aqui de análise de assuntos relevantes da política e também aulas de marketing político vou fazer transmissões ao vivo com análises principalmente a partir de maio então assim quer saber de política você tem que estar aqui muito obrigado e tchau